A ansiedade é o maior problema que tem para evoluir na guitarra, vocês sabiam? Não é falta de habilidade, não é falta de instrumento, não é falta de recurso, não. O principal problema é a ansiedade. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho muitos alunos que sofrem com isso e já me procuraram para falar dessa questão. Então, é por isso que eu vim aqui para falar sobre esse assunto. E eu tenho uma experiência com um aluno, que eu dei aula para ele presencialmente, lá em 2015, 2014, 15, por aí. E ele tinha um enorme problema de concentração e de foco. Ele era muito inquieto e ele não conseguia se concentrar. E no começo foi muito difícil dar aula para ele. Eu tinha que chamar várias vezes a atenção dele, usando o método tradicional. Ei, presta atenção, olha aqui para mim. Mas não funcionava. Aí eu comecei a procurar entender qual era o problema desse meu aluno. Até que chegou um tempo em que eu fui levando de acordo com o humor dele. E ele gostava muito de ACDC, de rock em geral, de músicas de jogo. Enfim. E aí, o que aconteceu? É que eu consegui, com isso, achar o ponto-chave para a virada dele. Para ele poder entender. Lá vai ela mexer no violão, vai derrubar o violão. E aí, ele começou a evoluir. Começou a tocar as músicas, começou a... Enfim, a se desenvolver como um todo. E depois de alguns meses dando aula para ele, os pais dele chegaram comigo para conversar e falar que ele teve um diagnóstico. Não lembro o nome do diagnóstico agora, mas tinha a ver com ansiedade e era algo bem grave, né? E ele começou a tomar remédio e tudo mais e melhorou drasticamente. E, enfim, eu consegui chegar num jeito de ensiná-lo a tocar violão, tocar guitarra, a ele se desenvolver na música. Ou seja, muita gente tem esse problema e não sabe o que tem. E aí, acha que é falta de habilidade, que é falta de ter o melhor equipamento que vai resolver... Que é o problema para ele não estar evoluindo no instrumento. E, na verdade, não é isso. Peguei muitos alunos já adultos, alunos jovens, adolescentes, com esse problema. E eu estou falando disso porque hoje um aluno me procurou no grupo de alunos que eu tenho do curso e falou que não está conseguindo passar pelas aulas do curso, não consegue ir adiante, porque ele não consegue concentrar, ele perde o foco rapidamente. E aí eu falei exatamente isso para ele, né? Então, como resolver essa questão? Primeiro, música é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Então, é preciso ter muita força de vontade, ter, assim, uma rotina muito firme, uma disciplina enorme, né? Uma concentração, assim, fora do comum e muito foco, muito foco mesmo. Porque sem isso, não dá para evoluir na guitarra, nem em qualquer outro instrumento. Por quê? Basicamente, o que a gente faz numa guitarra? A gente repete as coisas. Quando eu tenho que dar uma estudada, revisada em tudo, o que eu faço? Eu passo por tudo, os acordes, né? Eu vou e repito tudo de novo. Ah, que acorde é esse aqui? Né? Ah, que... Enfim, vou fazendo tudo o que tem que ser feito, né? E aí, depois eu passo pelas escalas. Não é cromática, escala menor, enfim. A minha filha acabou de mexer no delay, que então tá uma coisa de louco, né? Mas, enfim. E tem que repetir, repetir, repetir. Aí tem que repetir música de novo. E por aí vai. Enfim, né? Todas as músicas, repertório. E tem que repetir. Repetir, 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 repetir. Só que eu venho de uma... A minha cabeça, ela cresceu muito vendo essa questão do esporte e da disciplina pra poder executar os movimentos que são necessários pra uma boa execução no esporte. Eu tinha, na minha família, né? Exemplos de atletas. Meu avô foi goleiro profissional do Clube do Remo lá em Belém do Pará. Foi campeão paraense e tal. Então, a gente admirava muito o vovô, né? E o papai, ele jogou bola também no Amador. Não seguiu carreira. Mas eu tenho um tio também por parte de mãe, né? Que ele jogou. Não sei se foi profissionalmente, mas jogou também. Era reconhecido, tem recorte de jornal com ele, jogando bola, enfim, falando dele. Então, essa questão do esporte sempre esteve na minha cabeça. E o vovô, ele ensinava a gente como é que deveria agarrar, né? Como é que deveria ser um goleiro. Então, essa questão da disciplina sempre esteve ali em casa, né? E depois veio a música. E, para mim, foi muito natural, né? Fazer essa caminhada de disciplina, de rotina e tudo mais, para o violão e para a guitarra. E para os outros instrumentos que eu aprendi também. Aprendi a tocar contrabaixo, bateria, teclado, né? Inclusive, até fiz aula disso tudo. Então, era o que eu realmente gostava de fazer. É esporte e música. Mas, olha que interessante. Na escola, eu já ia mal, né? Não repeti de ano. Eu repeti uma vez de ano porque eu troquei de escola. Eu estava, enfim, numa escola técnica estadual. Entrou em greve. Tentei salvar o ano. Não deu para salvar o ano, mas, enfim. Mas eu sempre vivia de recuperação. Sempre na Pindaíba ali, na escola. Porque não era a minha praia. Não era o que eu gostava. Tanto é que eu fiz uma faculdade, mas não fui até o final. Aliás, eu cheguei no último semestre de uma faculdade de Direito e abandonei. Simplesmente abandonei porque não era a minha praia. E me dediquei para a música. E, enfim, tudo que envolve esse processo da música e tal. Dou aula, assim, fielmente. Ano após ano. Desde 2006, 2007. Que, assim, eu não parei mais de dar aula. Antes eu dava aula, mas era mais esporádico e tal. Ali, já nos anos 2001, 2002, já dava um pouquinho de aula. Mas, a partir de 2003 em diante, que eu comecei a buscar profissionalização. E comecei a dar aula. Eu estudei em Buenos Aires, na Argentina, por dois anos lá. Num curso técnico de música. E lá eu também tive a oportunidade de dar aula. Então, comecei a dar aula ali já, 2004. 2004, né? Ou seja, se a gente fizer a conta, já tem aí uns 20 anos quase dando aula. Né? E, então, eu optei pela música, né? E essa facilidade com a música. Opa, ela caiu aqui. Mas já se levantou. Enfim. Existe uma questão aí, que é uma questão psicológica. Psiquiátrica mesmo, né? E de entender a mente. Eu não me dei bem em outras áreas da vida. Quer dizer, me dei bem no marketing, porque eu tive que aprender pra... Opa! Pra trabalhar aqui com o meu curso. Acabei trabalhando no meio corporativo também. Com o marketing, né? E... Enfim. Só que... Foi... Por conta do que eu aprendi aqui na música, né? Pra poder desenvolver meu trabalho na música e aprender a sobreviver da música. Então, qual o conselho que eu tenho pra dar pra galera que tem esse problema com ansiedade? Primeiro, reconhecer o problema. Ah, tenho um problema. Peraí. Não consigo me concentrar nas aulas. Não consigo me concentrar pra evoluir na guitarra, no violão. Aí, identificou esse problema? Procura ajuda. A ajuda é essencial, né? Se não tem condições de pagar um profissional da saúde pra te ajudar, profissional da saúde mental, aí tem que procurar os meios gratuitos aí pra te ajudar com isso. O cérebro, a mente, ela sofre tanto quanto o corpo, né? Tanto é que a gente tem doenças como Alzheimer, demência, né? Esquizofrenia, depressão. Tudo doença da mente. E precisa de remédio, precisa de tratamento. A gente, quando se corta, não tem que colocar um remédio, colocar um curativo? Pra poder tratar, precisa passar remédio, colocar um curativo. É a mesma coisa na mente, né? Eu já passei por tratamento psicológico. Em uma época que eu tava precisando de ajuda, paguei, né? Uma terapia. E aquilo me ajudou a me centrar novamente, né? E foi o que a psicóloga me falou. Olha, Daniel, é uma doença como outra qualquer. Precisa de tratamento. E foi ali que eu tomei consciência e depois passei a cuidar melhor da minha mente. E passei a viver melhor, né? Consequentemente, isso trouxe vários benefícios pra minha vida como um todo, né? Então, muitas das vezes essa ansiedade, que é o maior problema pra poder evoluir na guitarra e no violão, na música em geral, ou na vida em geral, é algo que precisa de ajuda. Ajuda profissional. Então, se tu tens esse problema e não tá buscando ajuda, sinto te informar, mas vai ser muito difícil evoluir na vida como um todo. Vai conseguir uma coisa ou outra e tal, mas sofrendo, né? E não precisa sofrer. Hoje a gente tem muitos recursos pra ajudar com essas questões todas, né? Mas é isso, gente. Então, esse vídeo é mais um alerta sobre esse problema, pra vocês poderem buscar ajuda, aqueles que têm problema, obviamente, e conseguir se destravar na vida como um todo, não só pra música, tá? E é isso aí, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Dá uma comentada, dá uma curtida. Se tu conheces alguém que tem esse problema, passa esse vídeo adiante também. E é isso aí, gente. Então, vamos dominar as cordas e cuidem da mente. É muito importante. Corpo e mente. Tudo tá conectado. Hoje eu voltei a treinar Karatê, né? Que era uma coisa que eu treinava com gosto e hoje eu tô voltando a treinar com gosto. Passei anos parado, mas tô voltando. Quem me segue lá no Instagram e viu, fica vendo meus stories, tá vendo alguma postagem ou outra minha treinando Karatê. Mas é isso aí, gente. Então, cuidem do corpo, cuidem da alma, cuidem do espírito, cuidem da mente pra poder seguir adiante e vamos dominar as cordas. Valeu! Fui! E aí, gente. E aí, gente.